Mano, e duas meninas que deram em cima de mim no GTRP e olha o que eu fiz, rapaziada. E aí? Opa. De boa? De boa, e aí? Bora ali, que aqui tá muito barulho, cheguei. Oxi. Fala, tu. E aí, qual que é o seu nome? MP. Deixa eu te falar, MP, você é muito bonito, hein? Oxi, do nada. Ah, pô, é que eu tinha te visto lá na G6, tava ali e tal, não liga que essa daqui é minha amiga, só que ela tá meio mudinha. O garganta que ela quebrou. De boa. E deixa eu te falar, como que faz pra gente dar uma voltinha nas três? Pior que não dá, eu sou casada, mano. Pô, mas ela nem vai ficar sabendo. Mas você escapa aonde, cara aí? Ah, vamos dar uma voltinha nas três, pô. Uma voltinha? É. Demorou, entrei. Você é nova na C? Ah, faz um tempinho que eu tô indo. Entendeu. Então vamos dar uma hora aqui, ó. Conhece aqui ou não? Não, aqui não. Ah, aqui é da hora. É tipo um barco, tá ligado? Oxi, mas sua amiga é muda mesmo? Ela não fala nada? Não fala, o mic dela quebrou. E quando ela fala, você fica tipo só aquele choquezinho, sabe? Ah, entendeu. Qual que é o seu nome, que eu não perguntei? O nome é Maria. Chega aí, chega aí. Aí, você não quer deixar sua amiga não ir, né? Vai ali? Vamos ali, ó. Depois... Manda sua amiga esperar aí, tá só. Cheguei. Mano, você me conhece da onde? Fala aí. Manda o papo. Eu te... Eu te vi na G6. Você me viu na G6? É, ué. Você tava lá? Ué. Sem cadão? E como você conhece minha mina? Eu não conheço a mina. Você falou que conhecia? É o que eu tô te falando. Não. Eu falei... Eu perguntei pra você. Eu falei assim... Relaxa que sua mina não vai nem ficar sabendo. Pior que eu que vou ficar sabendo, cara. Ai, ai, ai. Eu não acredito que você ia ter essa coragem de fazer isso comigo.